E aí, galera do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso encontro de toda segunda-feira. Aqui, agora, mais um episódio do nosso podcast Pode Falar, Atalaya. E agora, a nossa avenida. Olha quem tá aqui hoje. A nossa corredora de hoje, eu vou apresentar agora. Ela vem de nenhum lugar, porque ela mora aqui no... Ela é daqui mesmo. É a caçula da família. A bailarina oficial da DDI. A rainha do espacato. Regente do departamento infantil. Sua vida é um próprio milagre. Pra quem não conhece, é a nossa irmã Graziele para os íntimos Grazi. Seja muito bem-vinda, Grazie. Olá. Como é que tu tá te sentindo? Tô bem. Tô um pouco com medo, né? Tranquilo, de boa. Como é que é ser convidada pro podcast aqui do Atalaya? Eu não esperava. Isso que ia ser daqui muito tempo, né? Foi pegar de surpresa. Foi. Mas, e aí, Grazie? Conta as novidades. Como é que tá? Estamos chegando no final do ano escolar, né? As provas estão chegando, né? E aí, como é que tá? É muita pressão. Eu não tô ansiosa, não. Mas, acabando. Que classe? Segundo. Segundo? Ah, de boa, então. Segundo é mais de boa. Não tem prova. Não tem prova. Aí, chega o final, a gente vai de férias antes da hora, né? Tá de boa. Acho que o foco tá mais nos concursos que vêm aí, né, Grazie? Totalmente. Meu Deus. Grazie, eu te apresentei falando que tu era um próprio milagre. Tem uma razão pra isso, né? Me diz aí, como é que é ser, nascer já, sendo um milagre? É, bem assim, é bom saber assim que desde o vento da nossa mãe, né? Saber que nós já tinha, Deus já tinha um propósito pra nossa vida. E que nós já sabemos assim que se nós estamos aqui é graças a Ele, né? E graças a minha mãe também. Que, no caso, quando eu era pequena, eu tava no vento da minha mãe, descobriu que eu tinha uma doença chamada hidrocefalia. E que a chance de sobreviver de uma criança dessa era muito difícil, que era muito raro. E que, no caso, pra evitar problemas, eles falaram pra ela abortar. Abortar. Abortar, desculpa. Mas ela escutou, né, no caso, Deus, assim, mesmo ela não sendo crente, ela sabia que não era, que era a que lia. Ela decidiu não abortar. Exatamente. Aí, o que fez que teve muitos exames, teve que ir pra Marcinique umas três vezes, eu acho duas, e pra saber exatamente o que eu tinha, até o dia onde eu nasci, que até nesse dia falaram que era melhor, que não ia dar certo. Então, no caso, quando eu tava nascendo, falaram que era pra ela abortar, né? Mas, graças a Deus, eu tô aqui. E, depois disso, ainda teve muita cirurgia. Tive que ir pra Marcinique, parece, duas vezes, pra me operar. É porque tu nem lembra, né, Graça? Porque tu era recém-nascida. Não, não lembro. Então, tu foi diagnosticado do ventre, de dentro da barriga da tua mãe, com hidrocefalia. Pra quem não sabe, é uma doença grave, né? Que dá uma condição, e muitas crianças não vivem muito tempo. E tu é diagnosticada, e é aconselhada a tua mãe de abortar, de tirar essa criança. Ao que a tua mãe diz, não, que ela não vai, ela vai até o fim. Aceita ir até o fim dessa gravidez. Tu nasce nessa condição, mas teria que fazer uma cirurgia urgente, né? Bem já, pra que revertesse, né? Ou que tu tivesse uma vida normal, numa condição normal. E aí tu é operada, né? Bem criancinha, tu nem lembra, né? Bebê, né? De colo ainda. E como é que tu encara tudo isso hoje? É, muitas das vezes, o médico até fala que eu tô curada, porque eu tinha que trocar um canal com oito anos, mas nunca troquei. Acabou que tu não trocou. Não, e eu tô muito bem, tipo, no cinto, no dói, às vezes, assim, mas não é aquela dor que é insuportável. E eu vivo muito bem, assim. Às vezes eu até esqueço que eu tenho. Uma condição normal. Hoje tu nem... Não, nem lembro, assim. Assim, pra quem não conhece a Graziele, nunca vai dizer que a Graziele tem uma doença, que ela é portadora de alguma doença, né? Às vezes eu falo, o povo fala, sério? Não parece, eu não sabia, assim, que... É, porque hidrocefalia, geralmente, quando não se faz, a cabeça cresce, né? É, porque é um problema no cérebro, no caso, o líquido que passa no meio do doença. Exatamente, é um líquido que vai se acumulando, né, na cabeça, e a cabeça vai crescendo. Se vocês pesquisarem, vocês podem ver. Então, tu nasce nessa condição, Grazie, que Deus decide que não, que tu vai ser um milagre, vivendo, né, aqui. E como é que... Tu disse assim, a mamãe ainda não era crente, mas ela decidiu não abortar. Ela decidiu... ir até o final da gravidez, mesmo não sendo crente. E a gente já vê ali a mão de Deus, né, te preservando. E mais lá na frente, como é, Grazie, tu te achar de frente com Deus, com Jesus, como foi a tua conversão? Como é que tu veio parar na igreja? Como é que tu veio aceitar Jesus, de fato? Assim, minha avó, de parte de mãe, ela é evangélica. Ela me levava quando eu era pra igreja. quando eu era pequena, pra igreja. Só que eu ia por obrigação. Eu não entendia nada. Eu só tinha um livro, que eu não sabia. Eu via um livro, sabe que era a Bíblia, né, algo de muito importância, mas só via aquilo como o livro. Eu gostava, porque tinha o desenho na frente, só. E eu ia, assim, no domingo, chorando, sem querer. Eu ia, mas eu não entendia nada. Eu chegava lá, só esperava acabar. Eu ia beber água, eu só fazia isso. Aí, acabou que em maio de 2021, três anos atrás, foi em umas férias que meu avô adoeceu e que meus pais tiveram que ir pro Brasil. Teu avô? Meu avô, de parte de pai. Ele pegou o Covid e, de urgência, meus pais tinham que ir pra lá pra ver como é que ele tava. E acabou que meus irmãos já ficam aqui sozinhos com meu tio. Aí, do nada, se foi tudo, do nada, a Bia começou a ir pra igreja, pra cá, no caso. Aí, eu vi, ela indo, eu vi, assim, ela mudando, ela fiquei assim, né? Aí, depois, o Robiel e, depois, vi todo mundo indo, eu fui. E foi tudo, assim, do nada. No dia que eu cheguei na igreja, a Bete tava cantando. Assim, eu senti algo que eu não sabia nem explicar o que que era. Mas, assim, foi muito bom. E eu falei, nossa, que presença, assim, inexplicável. Tinha alguma coisa diferente ali. Mas, como eu tava passando por um momento difícil, assim, eu vi a voz, porque o avô tinha acabado de falecer e tinha acontecido muitos problemas onde eu morava antes, que tinha feito eu morar de novo pro Cungu. E o que fez que, assim, eu vi a voz, ela podia me dizer, te corta, te mata, porque não tem solução. Tu não pode ajudar tua mãe. Eu vi minha mãe, assim, emagrecendo. Eu tava bem de jeito nenhum, mas meu pai... E eu não podia ajudar, porque eu era pequena, eu não entendia nada disso. Eu só sabia que ele tava nada bem. Tu via acontecer ali um problema no meio da sua família, no Val, tu não poderia fazer nada? Aí, eu chegando na igreja, eu vi, assim, essa presença, mas o diabo, né, já foi me dizendo, colocando na minha cabeça, não, isso é nada. Não é aqui que tu vai achar tua alegria e que vai ser como fora. Tu vai te sentir sozinha, tu vai ter essa vontade de te matar, tu não vai mudar nada. Mas, no fim do culto, eu me lembro, como a irmã Miriam, ela conhecia a Bia e a Bia, no caso, ela me chamou. Eu não queria. Eu não entendi, sabe, assim, o inimigo prendendo, assim, eu não queria, porque, sabe, pensava que ia ser a mesma coisa. Mas aí, eu fui, mesmo sem entender, eu fui, aceitei Jesus no fim do culto, quando acabou o mesmo culto, e depois foi, de pouco em pouco, acontecendo, assim, do nada, eu parei de ter essas vontades que eu tinha antes, ruim, no caso, e aconteceu que hoje eu tô aqui. Depois foi minha mãe, meu pai, quando chegaram do Brasil, foi assim. Legal. Me diz, quando, de onde vinham esses pensamentos que tu falava, assim, esses pensamentos, de onde tu acha que vinha, por que que eles estavam ali, como é que tu encarou isso? Hoje, com esses olhos, entendendo melhor, talvez, como é que tu enxerga? Na verdade, pelo fato, às vezes, de ter certos problemas na vida, nós pensamos que é o fim do mundo. E como eu não tinha essa ajuda, eu não tinha essa consciência, eu já pensava que era o fim do mundo. Então, no caso, eu achava que a solução pra tudo isso, que o diabo colocava na minha cabeça, no caso, era te machucar, era me machucar, que assim que eu ia esquecer essas coisas, que a resolver era me machucar, querendo me matar, essas coisas, sendo que não era. Sim, eu sabia, mas sem saber de verdade. O que que tu fazia quando acontecia isso? É bem difícil, a gente sente algo te burrando pra fazer, mas, ao mesmo tempo, algo te segurando. Tipo, Jesus me falando assim, mesmo eu não conhecendo, eu sentia a mão dele segurando assim, me segurando, falando não. E tu chegou, Grazi, até te machucar ou não? Não chegou de fato a acontecer? Não, de fato, não. Só tu sentia esses pensamentos intrusivos assim, aquela vontade, aquela perturbação, né? Aquela falta de paz. Mas aí, um dia tu decide, e o que que mudou daquele dia? É, depois disso, eu me lembro, quando eu cheguei em casa, é como se, do nada, tivesse um lipo. Sabe, chegava em casa, e assim, nós escutava muito barulho, assim, nós, eu já chegava assim, com uma tristeza, e já chegando em casa, foi como se eu tivesse tido uma paz, assim, um grande peso das costas saindo, e eu me sentindo bem depois de tanto tempo. Tu sentiu instantaneamente aquela mudança? Isso. Aquela paz veio? E no começo eu não entendia porque era, né? E foi assim que depois eu vi pros ensaios, pros cultos, e que eu fui entendendo, assim, que era a mão de Deus ali me segurando, e me ajudando todo dia. Passou literalmente a ser habitação do Espírito Santo, né? Ele começou a estar ali, e a paz, né? Que a própria Bíblia diz que não é a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus não dá, né? Ninguém entende, é uma paz que vem e que a gente fica de boa, a gente se sente leve, a gente fica bem feliz, não sabe nem porquê, né? E tu sentiu essa paz no teu coração, começou a vir pros ensaios e tal, como é que foi a tua chegada no Conjunto Atrás de Cristo? Foi muito bom, eu me lembro, eu não me lembro mais quem foi, acho que foi o Noá, que veio falar comigo, assim, eu me senti bem, assim, depois de tanto tempo, a gente pensa que amizades às vezes são boas pessoas, mas no final acaba deixando nós, esse tipo de coisa, e já aqui eu senti diferente, como se tivesse Jesus e pessoas, assim, me abraçando, e... Te sinto aceita, foi rápida a tua adaptação no nosso meio? Foi muito rápido, assim, não aconteceu de eu querer ir embora depois disso, foi assim, eu cheguei, eu senti que aqui era o meu lugar e que eu não iria sair daqui porque eu não ia achar melhor fora. Tu te sentiu à vontade logo de cara. Direto. E de lá pra cá, o que que aconteceu, assim, que tu lembra, assim, do momento, assim, que tu lembra que foi importante, assim, um momento forte, de lá pra cá, esses três anos, né? Porque parece muito, mas é pouco, mas não é tão pouco, três anos é até bastante, mas nesses três anos, no conjunto, qual o momento mais intenso, assim, com Deus que tu viveu? Eu me lembro que teve a consagração dos jovens no sábado, e que esse dia, assim, eu não queria ver, né? Porque a consagração, oito horas, aí eu vim e... Meu Deus, é difícil, né, Grazia? Vale a pena, gente, vale muito a pena. Fazer essa galera levantar no sábado, oito horas, pra vir pra consagração, é difícil. É difícil, entendo. Mas no final valeu a pena, porque quando eu saí daqui, eu saí batidado na expedição, graças a Deus, e assim, eu senti aquela vontade, mas não sabia como fazer, porque o batismo na expedição é algo bem delicado, assim, pra entender no começo, né? E... E é pessoal, né? Cada um é um jeito. Cada pessoa é diferente. É muito pessoal, assim, cada um tem a sua experiência, assim. Verdade. E foi aí, como é que foi pra ti, Grazia? É, foi a irmã Lídia, né? No começo, assim, eu não entendia que era pra me glorificar, né? Aí, eu sentia algo que era, sabe, a vontade mesmo, vontade de querer falar, mas não saber como, e no caso, era algo me prendendo. Depois disso, é porque, como dizer isso, antes disso, teve uma consagração na igreja, que foi, não sei se foi das irmãs, mas eu tinha vindo, mas não aconteceu como tinha que acontecer, assim, eu sentia a vontade, a irmã Lídia tava falando pra me glorificar, mas eu não tava conseguindo. E foi no caso, às vezes eu me digo que é besteira, mas não é. Eu cheguei em casa, assim, passou uma semana, e tinha certas coisas no celular que eu senti que era pra me apagar, que era pra me libertar disso, no caso. E foi aí que, assim, mesmo... Sentia que precisava de uma atitude tua também, pra receber. Aí foi, eu apaguei certas músicas, certas fotos, e foi aí que na próxima consagração, tudo se passou, assim, só no piscar de olho. Assim, eu só fechei o olho, senti uma paz, e do nada, veio, assim, fui batizada. Aí tu sentiu, o que que tu sentiu nesse momento? Não, eu nem explicava, é uma alegria da vontade de gritar, da vontade de correr, da vontade de, meu Deus, dançar, fazer tudo. É muito louco, né? É muito louco, é muito doido. Só quem, só quem viveu sabe, gente, o batismo no Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo é muito intensa, assim, e é muito, eu disse, cada um é um jeito, é de uma maneira, é muito pessoal, assim, e de todos esses momentos, assim, mais intenso, de lá pra cá, de todos esses eventos que tu já participou, tem um momento, assim, engraçado que tu lembra, ou um momento, assim, que tu guarda na tua memória, assim? É, foi o primeiro congresso que eu dansei, eu até escutigo, assim, eu não tô acostumada, toda essa pressão, né, assim, de congresso, e eu te vi estressada, eu te vi gritando, quase perdendo todos os fios de cabelo, eu falei, meu Deus, eu não sei se eu saio, se eu coro, se eu grito, mas, assim, dá vontade, mas foi muito engraçado, assim, te ver. Qual foi esse? Acho que foi o reflexo, Foi o reflexo. Feliz agora de Deus. Gente, é realmente, como a Grazi falou, uma pressão, é uma pressão porque os dias estão passando, a gente precisa entregar um resultado, pelo menos pra mim, né, eu tenho a responsabilidade de entregar algo, e às vezes nem sempre as coisas saem do jeito que a gente planejou, aí às vezes tem uns atrasos, tem gente que não vem pro ensaio, gente que tá atrasado, e tem todo aquele rolê, e a pressão que tá sobre mim também vai pra eles, porque eu tenho que, né, exigir o resultado que eu quero, bora gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí mesmo nós estamos cansados, a gente tem que dar o melhor. É muito cansativo, é muito cansativo, é físico, né, é físico, é espiritual, porque tem uma guerra espiritual também acontecendo, a gente tem que ser, né, perceber isso, porque há uma, no mundo espiritual tá acontecendo algo pra não acontecer esse evento, porque a gente sabe que quando a gente se reúne vai acontecer algo, e Deus tá preparando grandes coisas, e tem a parte física, porque a gente cansa, são dias e dias de ensaio, e mais chegar perto, né, Grazi, aí vai afunilando, né, é ensaio de louvor, é hino, é peça, é coreografia, é sei o que, é entrada, aí vai pra Caena, ensaio geral, e volta, gente, é coisa de doido, coisa de doido, e aí a Grazi, no primeiro congresso, já no meio dessa, dessa, que dramatizada, mas deu vontade de fazer depois. Não parou mais, né, também. É porque, depois que passa, é gostoso, né, a gente fala, ai, valeu a pena, mas quando a gente tá no meio do furacão, meu Deus do céu, tem coisas que eu falo, meu Deus, por que que eu fui inventar um negócio desse, meu pai? E a gente corre pra lá e pra cá, mas é muito complicado. É complicado, mas é muito prazeroso. Quando a gente faz o que a gente gosta, né, Grazi, a gente faz com amor. E é muito trabalhoso, mas eu faço com muito amor, e é muito bom quando a gente faz, a gente faz algo pra Deus que a gente gosta também. que quando a gente vê o resultado no final, né, e a gente fala, meu Deus, deu certo. Pois é. E essa entrada foi muito top. Uma presença inocente durante os três dias, incrível, não explicava. Vale muito a pena. Até já na entrada, né, a gente sente umas... Nossa, essa entrada foi muito linda. Eu te garrepia, assim, só entrando. Eu sou suspeito de falar, né, eu sou meio, mas modéstia a parte, ficou muito bonito, vocês arrasaram. todos os grupos, com o Rô, Caiano, com o Nho, né, e vocês arrasaram mesmo, e eu botei eles pra trabalhar. Mas foi muito bom. Eu tenho muito cabelo, mas vale a pena. Nossa, eu quase fiquei careca, mas eu tenho muito cabelo, né, graças a Deus, obrigado meu pai, obrigado senhor. E qual foi a parte mais difícil, então, graças a Deus, desse congresso aí? Fora os ensaios. Difícil? Foi o primeiro congresso, né? Foi, aí no caso eu não esperava, assim, ter que ir, assim, sair quase todo dia, quando eram as férias, ter que ir pra Caiena, ainda mais que eu tinha dança, assim, a parte, aí era meio difícil ir pra dança, e correr direto pra Caiena, voltar por rua, chegava tarde, aí era mais ou menos isso, assim. É bagunçou toda a tua rotina, né? Porque a graça já tem uma rotina, serrer, vamos dizer assim, mais, mais, é, mais preenchida, né? Porque tu faz dança, né? E pega bastante do teu tempo. E eu tinha o concurso chegando, ainda mais. E sempre, parece que é uma coisa, né? Parece sempre, 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 sempre tá perto de um, de uma competição, de um negócio, aí a graça tem que dar os paranauê dela, pra ver se ela pode participar. Teve um que tu acha que tu não pôde participar, eu acho, Foi, ano passado. Foi ano passado. Foi o consumidor, né? Foi na mesma semana do meu concurso. Olha só. E essa entrada foi bombástica também, né? Tava vendo o vídeo, tava lá chorando. Eu cheguei no último dia. Mas eu cheguei no último dia. Eu fiz uma fotografia. verdade, verdade, verdade. Gente, o reflexo da glória de Deus foi, foi o infusão. Verdade, tava vendo os vídeos mesmo. Mas o, o fogo consumidor, nossa, foi um, uma coisa de louco, louco, louco. Mas vocês deram conta do recado. E assim, eu acho que, foi tão impactante, eu não sei vocês, mas eu recebi muito, muita mensagem depois. Todo mundo, eu acho. Porque até no último dia que eu cheguei, eu já recebi assim, uma mala assim, de coisa boa assim. Só na minha resposta, eu falei, meu Deus, que coisa boa. Imagina se eu tivesse os três dias. Aham. Foi muito bom. E eu recebi muita mensagem, Repete, graças a Deus. Nossa, a entrada de vocês foi muito top. A galera da França, muita gente de fora. Eles gostaram muito. E aí, a gente ficou feliz. Falei lá, então, trabalho, trabalho feito. E é, é muito prazeroso, Grazi. Então, falando já da parte da dança, né, que ocupa uma grande parte. Grazi, me explica como é que acontece. Com quantos anos começou a dança? Eu comecei com três anos. Meu Deus. Eu vi que... Nem andava já a fazer a dança. Exatamente. É, eu era bem pequena, mas não era dança. Você gostaria mais, pacates, coisas assim. Ah, começa, Tem que começar de algum lugar. são quantos anos agora? Tá com quantos anos grande? Posso contar? Tô com fazer 17. Não, vou fazer 18. Vai fazer 18. De lá pra cá. Quantos anos? Começou três? Três. Três. Quatorze. 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 Quanto faz 17? Quatorze. Quatorze. Quatorze anos de dança. É bastante tempo, por exemplo? É bastante tempo. E aí? De lá pra cá? O que que tu pode dizer? Como é que tem sido? É muita pressão. Na verdade, assim, é bem difícil, sabe? Nós queremos fazer porque nós gostamos, mas ao mesmo tempo dá vontade de deixar porque é muito difícil. Assim, exige muito, né? Muito. Onde são as exigências? Qual é a parte mais chata? Vamos dizer assim. É... Assim, fazer muito cansa, né? E às vezes mesmo cansando não importa. Se as pessoas vendo, tem que ver a gente dando o nosso máximo. Assim, por exemplo, às vezes nós dançamos assim num palco, o povo não sabe que nós estamos machucados, que nós talvez choramos de antes porque assim erramos tudo. Esse tipo de coisa. Mas quando nós estamos dançando, nós temos que fazer como se tudo estivesse ótimo, bem, e que está ótimo, que está tudo dando certo. Sendo que às vezes nem é isso. Existe uma grande disciplina também, né? De ensaio, de... Porque é um esporte, vocês são, para bem dizer, atletas, para bem dizer não, são atletas, né? Porque vocês têm uma exigência física, mental, até porque vocês têm que aguentar a pressão, né? A exigência do professor, tem que aprender coreografia nova, tem que estar com uma mente pronta para uma competição, né? Sim. Como é que tu lida com isso tudo? Antes, quando eu não vinha para a igreja, no caso, era muito, muito difícil. Assim, tinha essa mente de comparação, sempre assim, ver alguém e falar, nossa, ela é muito melhor que eu. Assim, eu não consigo fazer tudo isso, sou muito ruim, eu devia estar aqui. Aí, assim, a gente dá vontade de desistir. Bom, isso é todo o tempo, mas quando eu tenho a ajuda de alguém... Um dia sim, um dia não. Pois é. Tem dia que está assim, nossa, sou ótima, muito bem, outro dia já está, meu Deus, sou péssima. Pois é, e vivi disso aqui. Antes, no caso, não tinha Jesus, né? nossa, já chegava em casa chorando, não me sentia bem, muita coisa assim. Caramba, e tu acha que o fato de que Jesus entrou na tua vida, isso mudou? Mudou muito, é verdade. Assim, agora, quando eu erro, eu falo, é problema, o Espírito Santo está fazendo assim, porque sempre que eu antes de dançar, eu falo, Espírito Santo, faça conforme a tua vontade, que através de mim, venha assim, sabe assim, aparecer a glória de Deus, não venha só ser pra mim, assim, pra mim fazer bem, mas também assim, que o povo venha se sentir bem, às vezes, porque, por exemplo, às vezes eu já dancei, é, a história de Adão e Eva, e esse tipo de coreografia, assim, faz até eu me aproximar mais de Deus, esse tipo de coisa, sabe? Aí, é bom, muito bom. Tu acha que Jesus na tua vida, te ajudou a canalizar também, essa, essas energias, essa, essa pressão que poderia existir, que bacana. E, como é ser uma dançarina cristã? A gente sabe que é, é meio, já foi bem mais polêmico, né? Mas, eu acho, quando eu me converti, né? Quando eu comecei a vir pra igreja, eu acho que era, pelo menos na nossa igreja, né? Eu não sei, eu não sei, eu não sei em todas as igrejas, mas, eu sei que na nossa, era, que é, e, sempre foi mais conservadora, assim, né? Mais carreira. E, a gente sempre teve um olhar meio com a dança, assim, sabe? Coreografia pode, mas olha lá, não pode muito. Hoje a gente tá um pouco mais aberto, graças a Deus. Mas, era uma coisa, assim, que era um pouquinho tabu, né? que crente não dança, né? Eu sou do tempo do crente não dança, a gente não pode dançar. Como é que tu vê, é, é, esse dom, ao que Deus fez, essa disciplina que tu faz, mas, tu sendo crente no meio, da galera lá que não é crente, talvez, a maioria não seja, né? Talvez tenha uma ou duas lá. Como é que tu encara? Como é que tu lida no dia a dia com isso? Assim, eu vejo uma diferença, porque às vezes, por exemplo, as meninas, elas dançam, elas não conseguem, elas já se sentem muito mal, assim, elas já começam a se dizer muitas coisas ruins, já eu tento ajudar, né? Porque, eu sou uma luz no meio das trevas, e, eu tento ajudar, assim, falando, nossa, não te preocupa, amanhã vai ser melhor, às vezes até eu falo, ora, não sei o que, não te preocupa, mas, na próxima vai ser melhor, quando tu entrar, no palco, vai ser melhor, só tu falar, Espírito Santo me guia, porque, assim, a maioria é sintata. Aí, é meio delicado, porque, às vezes, assim, Pelo menos, elas têm fé em alguma coisa, então, no caso. Mas, aí, tipo, muitas das vezes, elas ficam duvidando, ou se deixam levar pela mente, e tal, aí eu tento ajudar, nessas horas que eu vejo, assim, que o Senhor me ajuda muito, assim, mentalmente, porque, antes, meu Deus, sim. Que bacana, antes, era tu que estava nessa situação, hoje, tu te vê de outro jeito, e hoje, Deus te usa para ajudar os outros. É, e eu vejo elas como eu era antes, assim. Se exigir muito de si mesmo, né? Então, eu posso dizer, né, Grazi, que, com a disciplina, tu não tem nenhum problema na igreja, né? Porque, tu já, tu já leva, vamos dizer, 14 anos, é uma disciplina que tem que ter, de ensaio, etc. Então, a igreja é, ficha pequena para ti, né? É. Tipo, exigências e tal, é de boa para ti, tu lida muito bem, não tem problema nenhum com isso. Não, de boa, sim. Acho que eu faço pouco, né, mas, avar. Porque, bom, vamos dizer assim, vamos usar uma comparação, né? Existe também uma disciplina a ter na igreja, uma disciplina espiritual, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, assim como tu, tem que fazer o cuidado com o que tu te alimenta, fazer esporte, tá em forma, né? Tudo isso. Às vezes comer um macarrão ali com salsicha, de vez em quando. Um cheese, bebi na minha frente. Um quilo de chips, um McDonald's, né? Mas tu tem que estar, assim, focada, né? Que tu tenha que ter uma atleta, que tu precisa cuidar, né? Da tua saúde. E no espiritual é assim também, né? Tu sabe que, para ter uma vida espiritual sã, tu precisa... Alimentar da palavra. Alimentar da palavra, né? Orar, jejuar de vez em quando. Comitividade. Né? Tem uma vida de oração ali, uma vida limpa, né? De algumas coisas, né? A gente, né? Tem coisa que tu vai ter que abrir mão, né? Por exemplo, vamos dizer assim. Ah, amanhã tem ensaio. Ah, eu queria... Vai ter uma saída. Aí tu vai ter que abdicar dessa saída. Quantas vezes isso não aconteceu, né? Graça? Verdade. Conta aí. Quantas vezes tu não teve que abrir mão de uma coisa por causa disso? Assim, antes, né? Eu passava... Quando eu tinha acabado de citar Jesus, eu passava muito a dança com prioridade. A dança era o primeiro lugar de tudo, assim. Eu vinha para a igreja só no domingo, porque eu tinha ensaio na terça e na quinta. Como para arrasar, né? Aí eu vinha só no domingo. E eu vinha lá, não é nada. Assim, eu gostava, mas eu sabia que eu não tinha outra escolha, porque para mim a dança era prioridade. Mas aí Jesus foi trabalhando, né? Eu comecei a vir na quinta, deixando a dança de lado, e falava, ah, não tem problema se faltar só um ensaio, né? Aí eu vinha na quinta. Aí, agora que eu entrei no departamento das crianças, não, fui jovem primeiro, aí eu vim no culto dos jovens. Aí depois fui no das crianças, aí agora eu vim para o das crianças. Aí, me batizei nas águas, aí foi, agora no culto do Santa Ceia. Tem que vir no culto do Santa Ceia. Aí agora praticamente assim, graças a Deus, né, Jesus, me ajudou muito. Aí agora eu tenho um ensaio só quando não tem nada na igreja. Caramba, como é que foi lidar com as prioridades? Eu sei que é difícil. Eu tive muito que lidar também com fazer, fazer a balé, né? Mas eu fazia música, fazia, não faço. A gente faz muita música, e às vezes a gente pega muito tempo. Eu já tive, no momento que eu tive, estava em quatro corais, mais um projeto ali, mais um aqui, cantando ali, e às vezes tudo cai junto, né, Grazi? Aí a gente fala, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter o poder de me clonar, né? E não tem jeito. A gente vai ter que fazer escolhas, né? Me dói muito. E às vezes dói, porque tu quer muito fazer. Mas eu acho que ali é onde Deus testa a gente. Assim, e agora? O que você vai fazer? Qual é a tua prioridade? E eu me lembro uma vez de ter conversado isso contigo, acho que... Foi, Grazi? Foi. Grazi, tu precisa estabelecer a tua prioridade. Vai te ajudar muito. Porque uma vez que tu estabeleceu a tua prioridade, dizer, Deus é tudo, Ele é o centro. E se Ele é o primeiro, cara, assim, vai muito mais fácil. Hoje em dia, pra mim, é de boa. Eu sei muito bem, porque, mas levou um tempo, claro. Hoje, pra ti, como é que foi organizar as tuas prioridades, Grazi? Foi muito difícil, assim, no começo, assim, foi demorando, assim, pra eu me ter esse entendimento, né, pra saber que as coisas de Deus, tinha mesmo que passar em primeiro lugar, e que se eu queria, às vezes, conseguir certas coisas, eu tinha que deixar outras. Exatamente. E, acontecia que, por exemplo, no congresso, nossa, doeu muito, eu ter que ir, mas, assim, eu jejuei, eu orei muito pra saber se era da vontade de Deus, mesmo eu não indo pro congresso. Era pra ti ou ficar. Pois é. E eu falei, Jesus, pelo menos que eu venha participar um dia, porque talvez eu ia voltar na segunda, no caso, eu ia participar no último dia do congresso. Aí, aconteceu que, finalmente, eu voltei no domingo e eu participei do último dia, né, e foi assim que eu fui entendendo que, justamente, o que eu disse, deixando certas coisas, vai abrir porta pra outras. Então, no caso, eu fui vendo que, mesmo, às vezes, doendo muito, e não podendo fazer certas coisas, porque, às vezes, também, por exemplo, eu tinha espetáculo caiena, ou repetições que eu tinha mesmo que tá, que eu via, minhas amigas Tânia ou não, doeu muito. Só que, eu, como dizer isso, eu preferi estar na presença de Deus, e que depois eu fui vendo, que, mesmo assim, eu fui grandemente amençoada, e que, não foi o fato de eu, às vezes, assim, me dizer, nossa, vai doer muito se eu não fizer isso, depois, ao contrário, foi, se passou muito bem, que hoje, assim, por exemplo, eu não vou chorar por causa disso, eu tô muito bem, justamente, eu tô feliz, porque eu vou ir pro culto. É difícil no começo, né, mas tu entende depois que vale a pena, né, Graça? Vale a pena, e tu sente assim, ai, cara, se eu não for pra esse ensaio aqui, é, cara, eu tô ferrado, vou estar desfocado, vou estar atrasado, comparado aos outros, e, às vezes, não, né, Deus faz de um jeito que, que acaba dando tudo certo no final, né? Por exemplo, eu tive um concurso em março, eu praticamente não fui pra mim nem ensaio, assim, eu fui, eu ia de vez em quando pra mim ficar bem, né, eu ensaiava em casa, só que não ia pro ensaio lá, até meus professores falavam, graças a ter que vir, assim, às vezes, e eu quase não vinha, eu pensei que ia dar tudo errado no dia do concurso, ao contrário, tudo se passou super bem, eu fui uma das, assim, melhor premiada, e, assim, eu vi que, passando mesmo Deus em primeiro lugar, mesmo assim, eu vou ser abençoada, né, porque eu vou deixar Deus em primeiro lugar, que tudo vai se passar mal com as coisas que eu quero também, que eu sonho. Estabelecendo a tua prioridade ali, Deus como a tua prioridade, tu viu, Deus como mesmo sendo fiel, né, a ti e a tua, eu acho assim, mano, quando, é aquela história, né, quando Deus coloca Abraão ali, né, Abraão vai, vai sacrificar Isaac, agora, né, o filho que Abraão tanto esperou, né, aí tu fala assim, meu Deus, Senhor, é o meu sonho, é isso que eu amo tanto da minha vida, tu tá me pedindo pra mim, te entregar isso, aí ele fala, vai sacrificar, só que Deus, só quer na verdade testar o nosso coração, ele não quer tirar aquilo da gente, né, é pra estabelecer, pra gente entender aonde é que tá, o importante, o eterno, e quando Abraão vai entregar ali, decidido a dar, né, o que Deus fala? Não, não precisa dar, porque agora eu já sei, entendeu? Então, às vezes, Deus faz muita gente com isso, às vezes, Deus faz muito isso com a gente, porque, às vezes, quando a gente tem uma coisa, que a gente muito ama, e a gente acha que aquilo é tudo pra gente, Deus vem e testa a nossa fé, né, testa o nosso coração, será que, será que tu me ama mesmo? Quem é que tá o primeiro pódio aí no teu coração, né? aí, 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 eu vi, eu vivi isso na pele também, no concurso que eu ia participar, eu, caiu exatamente no mesmo dia do Impacto Jovem, eu falei, eu não vou, eu liguei no mesmo dia, assim, eu falei, ó, não esperem, eu não vou, e o pessoal piraram lá, eu falei, como que tu vai, eu não vou, não tem como tu vir, não, não tem, e eu, tipo, fui decidida, assim, ó, não vou, não vou participar desse concurso, o Impacto Jovem vai ser mais importante pra mim, e, e, no ano que foi depois, tudo se encaminhou certo, e, incrível, eu acabei ganhando a final da Goiânia e tudo, nossa, aí eu falo assim, Senhor, tu é bom mesmo, foi realmente no tempo dele, assim, e como eu te falei, vale realmente a pena. E, tipo, algo que eu, assim, que eu vi mesmo, que Deus, assim, uma das maiores experiências que eu tive, assim, com Jesus na dança, foi que eu tava, antes de eu aceitar Jesus, porque eu tinha acabado de aceitar Jesus, eu tava numa escola mudando, onde eu fazia dança que não era bom, assim, esse tipo de coisa, e, aí, é, eu fui aceitando Jesus, Deus trabalhou, e eu subi, minha mãe e eu, nós vinham com aquilo ali, não era o nosso lugar, que eu tinha que sair dali rapidamente, porque isso tava me afastando, que não ia dar certo. E, vocês mudaram até de escola, Isso, eu tive que mudar de escola, sendo que era uma escola que eu tava desde meus três anos, então, pra mim, era uma família, assim, tipo, muito algo de muito importante pra mim, eu achava que se eu saísse dali, ia acabar comigo, de verdade, eu ia morrer, que ia ser o filho do mundo, mas, aí, algo, assim, que eu não entendo até hoje, eu saí dali, eu fui pra outra escola, tive certos problemas, lógico, né, porque, mesmo assim, sendo difícil, tem que ter certos problemas, pra poder depois testemunhar, né, e eu saí dali, fui pra outra escola, na escola que eu tô hoje, no caso, e, até hoje, não doeu, de verdade, assim, eu saí, eu pensei, foi de boa adaptação, eu pensei que, assim, ia ser a pior coisa, porque, foi onde eu vivi, onde eu cresci, eu tava todo dia lá, onde, assim, eu me formei, vamos dizer isso assim, e eu pensei que ia ser muito difícil, mas, ao contrário, eu saí dali, fui pra outra escola, eu me adaptei super rápido, ao contrário, foi super bom, foi a partir de lá que eu comecei a viajar, ir pra França e tal, e foi lá assim que eu vi, que, às vezes, nós temos que deixar certas coisas, né, pra poder, depois, viver melhor. Olha que só, legal, bacana, a gente, às vezes, tem que abrir mão de algumas coisas, né, graças a gente, pra poder avançar, né, aí, às vezes, a gente não entende, a gente fica agarrado, né, algumas coisinhas, a gente acha que não, não tem nada a ver, mas, às vezes, a gente precisa abandonar, né, e eu volto de novo pra Abraão, hoje é a história de Abraão, né, sai da tua parentela, né, às vezes, pra Deus fazer um milagre, né, a gente precisa abandonar, nosso passado pra trás, deixar, né, as coisas que nos prendem, às vezes, por que a gente não consegue? Porque a gente ainda não, a gente ainda não abandonou, certas coisas que a gente precisa abandonar, deixar pra trás, pra ir caminhar pro novo, e às vezes é difícil o novo com Deus, porque a gente não sabe, a gente não conhece, porque Deus fala só vai, né, ele falou pra Abraão vai, né, pra onde? Pro lugar que eu vou te falar ainda, né, já pensou? aí Abraão vai sair da casa dele, pra um lugar que ele não sabe nem pra onde vai, meu Deus, que Deus louco é esse, gente, vai me dizer pra onde que eu vou, né, fica lá, vai pra Caena, a gente sabe, né, bom, volta pra Caena, vai, só vai, pega o avião e bora, vai andando no mundo, e eu vou te dizendo, né, mas Abraão se agarrou na promessa, e foi, né, e eu tava falando, graças, que não é pra te, dificuldade de disciplina, tu acha que tu é disciplinado nas coisas espirituais? Me diz, você acha que eu sou disciplinada? Nas coisas espirituais, já que eu sei que tu é uma pessoa disciplinada, no, no, no mundo da dança, né, eu sei que tu é, tu ensaia bastante, tu, tu, como a gente fala em francês, tu te dá todos os jeitos, pra, pra ganhar, os resultados estão aí, a gente sabe, tu é, tão disciplinada assim, no espiritual, analisando friamente, é, no começo foi difícil, né, assim, é tudo novo, Pois é, tudo novo, até agora eu aprendo grandes coisas, cada dia nós vai aprendendo, né, mas, assim, no começo foi meio difícil, porque, assim, eu chegava a tarde de caiena, que eu faço dançar, assim, em uma hora da minha cidade, aí, é, foi meio difícil, tipo, eu chegava, eu só ia dormir, não precisava ir ler, orar, assim, de verdade, já depois que eu fui entendendo, então, agora eu diria, essa necessidade, pois é, agora eu diria que, sim, eu sou disciplinada, talvez não tanto como, como na dança, como na dança, né, que é o que eu tô ainda tentando trabalhar cada dia, mas, eu tento, é difícil, é difícil, é difícil, o que que tu acha que, é, é mais difícil, da disciplina espiritual, é, tu lê a palavra, porque eu não sou de ler livro, top em um, eu não gosto de ler livro, eu sou desde pequena, eu nunca gostei de ler livro, aí, já a Bíblia, eu leio, a leitura da Bíblia, pois é, é difícil, difícil, mas, parece que, quando nós falamos, agora eu vou ler, aí vem a tentação, parece que, se ela toca, se lembra que tem que lavar a louça, que a mãe mandou, se lembra que tem que estender a roupa, aí, pois é, e tu tem uma, uma, uma estratégia, um, uma astúcia, assim, que tu usa, para, para manter a disciplina, para, para atraper, assim, eu sou organizada, né, de curso, eu faço um planning, sabe, uma, que eu posso fazer cada dia, e se as vezes eu vejo que eu não tenho tempo, eu tiro certas coisas, tu organiza o teu dia, exatamente, porque, assim, as vezes vai tirar certas coisas, para poder dar espaço para a palavra, né, porque tem que ter, aí, atleta mesmo, né, pois é, aí, quando, bom, gente, não façam isso, quando, é, eu não tenho tempo, coloco para o outro dia, mas aí no outro dia, por exemplo, eu leio um capítulo por dia, né, o outro dia, eu leio dois, aí tu já faz a mais, pois é, eu leio dois, para me atrapher, meio que sempre é bom, porque, às vezes, eu dizendo, ah, eu não tive tempo, aí no outro dia eu vou ler três, mas aí não dá certo, assim, eu vou ler quatro séculos hoje, pois é, eu estou sete capítulos, com um lá, pois é, faz uma semana que eu não leio, acontece, acontece, ainda bem que, ainda bem que Deus, às vezes, não é igual os treinadores, pois é, porque senão a gente estava ferrado, está toda arrebentada, Dagarinhanto falou, Grazi, que às vezes, vocês estão machucados, né, é físico, né, balé é muito físico, a gente vê vocês caminhando na pontinha do pente, ah, que lindo, vocês são tão graciosinhos, aí, cheio de sangue embaixo, e vocês estão toda quebrada, cheio de curativo, cheio de hematomas, né, como é que é tudo isso, isso no dia a dia, como é que vocês lindam, já estou acostumada também, já estou acostumada, então no final, me doitando, por exemplo, no começo, faz parte já, é, é tipo, por exemplo, ter um calo, e todo dia está passando assim, a unha no calo, todo dia, mesmo doendo, está lá, forçando e sorrindo, assim, fingindo como se nada estivesse acontecendo, sendo que está doendo, mas, se acostuma depois, Qual foi uma das coisas mais, assim, mais difícil da dança, assim, que tu disse, nossa? É, ano passado, ano passado, eu, não torci, meu tornozelo, tipo, está ferido, assim, estava cheio de, doido no osso, e como se tivesse, não sei explicar, mas todo o tempo doía muito, e na minha coreografia, só tinha a coreografia onde caía no meu pé, deu nisso, aí aconteceu que mesmo eu ferida, eu tive que dançar essa dança, né, para ter, para ir para a França, e assim, foi bem difícil, porque eu senti que meu pé estava quase para quebrar, se eu continuasse assim, ia quebrar, mas eu não tinha escolha, porque eu não podia no último momento falar, eu não vou mais, sendo que, meu, meu bia já estava pago, né, assim, tudo já estava pronto, tudo já estava pronto, e eu não podia no último momento deixar, ainda mais que, onde eu danço, cortar meu pé, e você em pé mesmo, e onde eu danço, eles contam muito comigo, assim, eu tipo, eu não posso, do nada, abandonar eles, assim, porque a gente representa a Guiana, né, e não pode, do nada, abandonar, você tinha um grande, uma grande responsabilidade na sua costa, é, e não pode, no caso, assim, do nada, deixar tudo, e, um momento engraçado, que tu já teve na dança, assim, já caiu, já se estabanou no chão, quando eu era pequena, eu estava na outra escola, é, eu não sabia, rodava, rodava, mas não sabia nem o que era, aí, tinha uma diagonal, para fazer, eu fui sair rodando, assim, eu acho que a gente tinha uns 5 anos, era o meu primeiro espetáculo, eu rodei, rodei, caí, meu Deus, eu morri de vergonha, eu fiquei, assim, eu levantei, fiquei no meu coração, fiquei olhando, assim, morrendo de vergonha, chorando, 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 todo mundo olhando para mim, arrasada, meu Deus, arrasada, primeiro jogo caí, depois disso, graças a Deus, ninguém jogou tomate, não, nem ovo, de boa, a cara vem da minha cara, vira o mundo da minha cara, Grazi, tu acha que, a dança que tu faz, tu, consegue introduzir, e usar isso, para a glória de Deus, dentro da igreja, dentro daquilo que tu pode fazer, dentro da igreja? É, graças a Deus, sim, bom, começou ano passado, né, no começo eu queria muito, mas, eu não conseguia, chegar a ser donado, eu quero dançar, né, e foi, me chamaram, chamaram eu e a Isa, pela primeira vez, bom, a Isa não, mas eu sim, foi quando, a gente se disseram, o congresso, era o encontro das irmãs, tinha que fazer, estando diante do trono, diante do trono, então, então, fazer as irmãs, isso, foi a primeira grauja, assim, que eu fiz, assim, a que nós fizemos com a Isa, e, assim, eu gostei muito, no começo, foi, assim, difícil, vamos dizer assim, porque, o que eu faço, não fala que é diferente aqui, mas tem certas coisas, mas é diferente, de fato, é diferente, não é a mesma coisa, aí, tinha que ter mais disciplina, certas coisas, e, no começo, mas depois que eu fiz isso, eu gostei muito, eu senti que eu queria fazer mesmo isso, depois disso, né, e acabou que eu e a Isa, nós dançamos, assim, para um encontro, se não me engano, encontro, é, todos os eventos que tinha, né, muitos eventos, principalmente dos jovens, né, dos jovens, tu acha que o seu chamado é aí, Grazi, que o seu ministério seria aí, tu vê isso como? É, na verdade, eu não sei ainda, né, mas eu, eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa certeza, mas, eu creio que sim, a irmã da, a Fereza, tem certeza, a irmã da Ilha uma vez falou comigo sobre isso, e, é bom ter a certeza, né, é bom ter a certeza, se você quer a certeza, assim, aí a maçã, Jesus, se for para mim dançar, aí cai a maçã. mas é bom saber mesmo, porque, às vezes a gente está, a gente está dentro da casa do Senhor, e às vezes a gente não, não tem a certeza daquilo, eu acho, eu sempre digo, os jovens, é muito importante a gente saber, quem a gente é, e o que a gente está fazendo aqui, na verdade, para que a gente veio, porque realmente a gente tem, todo mundo aqui, todos, todos, eu digo todos, tem um propósito, outros maiores, outros menores, vamos dizer assim, menor, maneira de falar, né, que ninguém é menor, maior, no final das contas, todo mundo, é necessário, e, e, para fazer a obra de Deus, mas é sempre bom a gente ter certeza, de onde, Deus quer levar a gente, para onde a gente vai, em que propósito, Deus quer usar a gente, para a gente, para a gente, eu digo assim, quem não sabe, é muito, fica muito perdido, e, quem está perdido, é fácil de ser levado, né, porque, por exemplo, vamos usar um exemplo, vai para a cello home, se tu não sabe o que é para a cello home, eu posso te dizer, qualquer hora, vai por aqui, e tu vai, só que se tu sabe que o teu propósito é esse, tu vai dizer, não, para cá não, o meu objetivo é a cello home, é para ali que eu vou, entendeu, então, eu sempre digo, a gente tem que ter certeza, de onde Deus quer usar a gente, de que propósito, de que maneira, Deus vai usar a gente, como é que tu te vê daqui a alguns anos, tu sonha em, quais os teus sonhos assim, na igreja, na área da dança, na área da dança, isso se une com alguma coisa, na igreja, ou não, particularmente, que pode também não, não, não ter, depende, depende, eu me vejo assim, onde, não importa onde eu estiver, pregando o evangelho, não importa se eu estiver dançando, assim, eu quero mesmo assim, mostrar que, Jesus salva, Jesus puro e tal, mas, através da dança, ou não necessariamente? Não necessariamente, assim, eu tenho um sonho, desde pequena, de entrar numa escola, nos Estados Unidos, a Lina Ili, que é essa que eu vou agora, em junho, só que eu vou só para uma formação, e, mas aí, Jesus vai fazer com a vontade dele, né, e aí, a gente não conhece também o propósito, mas, talvez, não é isso, talvez eu vou ter, não sei, um Ministério de Dança, esse tipo de coisa, também é uma grande vontade que eu tenho, assim, de, assim, fazer parte do Ministério de Dança, ou criar esse tipo de coisa, mas, meu sonho mesmo, é estar nos Estados Unidos, naquela escola, dançando. Teu sonho, pelo momento, é tu fazer parte daquela escola, que eu não conheço, né, não sei, mas, provavelmente, deve ser, né, aqui nos Estados Unidos, né, deve ser um top dos tops, né, e, já entrando nesse assunto, né, tu, recentemente ganhou, né, alguns concursos, né, e conseguiu ganhar essa, bolsa de formação, né, pra ir pros Estados Unidos, como é que, como é que tu tá, vivendo isso, né, essa, essa, essa porta que Deus te proporcionou, aí. É, eu orei muito, né, para saber se adaptar de Deus, porque é um mês, é durante o congresso, ainda tem isso. Mais uma vez. Mais uma prova. Eu acho que tem que começar a orar, para o inimigo parar de colocar essa data bem aí. Pior. Ou vai ter que ir para ele colocar. A gente não sabe, né, mas... Porque o congresso é assim em fevereiro, e foi anulado para a Maga agora, Mas se fosse até em maio, eu não ia estar, porque eu vou viajar agora domingo. Pior. Mas era para, era para, ah não, era em maio, né, era em maio, mas eu tô louco. Aí, é, eu tô muito feliz, porque eu não me esperava, para a verdade, assim, eu não acreditava, eu sei que eu tinha que ter fé, mas eu não acreditava de jeito nenhum, e do nada, até a resposta assim, falando que eu sou aceita, e é o que eu sonho desde pequena, assim, foi algo muito, assim, representativo. É, representativo. Representativo. Para mim, e, pois é, é isso, assim, eu tô me colocando um pouco, como dizer isso, pressão, porque vai ser um mês de dança todo dia, das sete às dezenove, todo dia, durante um mês, durante cinco semanas, e, assim, foi tudo que nós falamos antes, né, mas vai ser muita pressão, vai ser a questão de metal e tudo, assim, não pode se deixar influenciar, tem a questão de não pode se deixar comparar, assim, ficar se comparando com os outros, esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, vem a de um sonho, né? É, neto para todo mundo, né? Vai ter gente do mundo inteiro, então. Mas já é só a moral. Eu ia te fazer, tu tá perguntando, ah, sim, lembrei. Dança, igreja, escola, como é que, como é que organiza tudo isso, Grazi? Como é que tu consegue te, te organizar com tudo isso? É... E conjunto, né? Conjunto dos jovens, igreja, bom, entra dentro da igreja, e tem o cargo, né? Porque, para quem, eu falei no começo, que tu é regente, né? Do coral das crianças. Como é que é trabalhar com as crianças? Vamos deixar por aí. É, assim, é o que sonhei, no começo, eu não falo que eu não gosto mais, né, gente? Não é isso. Mas, assim, eu não aguento mais, mas, tipo, assim, eu falava, Jesus, eu quero ter um carro na igreja, e se for da tua vontade, eu gostaria com as crianças, porque, assim, eu sempre gostei de criança, e aí acabou, do nada, eu sendo regente. Eu não me esperava, eu esperava ser auxiliar, entrar no de povo, mas, do nada, regente, já faz um ano, vai fazer dois anos em dezembro. Como é que tem sido essa experiência? E... Ufa, que difícil, mas, muita paciência, meu, se pede paciência, aí Jesus manda a criança, entendeu? Aí, mas... É melhor não orar tanto por paciência, hein? Pois é. Aí, mas eu vivo bem, assim, eu gosto. Às vezes é difícil, né, porque, mas bem, talvez, né, mas, assim, é muito bom, é muito bom, assim, viver, porque é o futuro da igreja, né, são os meninos pastores, esse tipo de coisa, e, assim, é muito bom viver, é que a gente aprende muito. Qual a parte mais difícil de trabalhar com isso? É... Questão de paciência, porque criança tem que ter o jeito, né, tipo, não é falando qualquer coisa que eles vão entender, às vezes tem que ter o jeito, tem certas crianças que, às vezes é gritantes, às vezes é com calma, cada um tem o seu jeito, né, seu caráter. Pois é, às vezes falando calmamente com certas crianças, eles não vão entender, eles vão achar que nós estamos brincando, ou estamos falando, assim, sem, como dizer isso, bom, sem responsabilidade, sabe, assim, sem... Não levar a sério. Pois é, eles não vão levar a sério. Aí tem as crianças que já ao contrário, vai ter que ser mais de boa, porque se gritar vão chorar, esse tipo de coisa. Mas, é muito bom, a gente aprende muito. E o que é mais prazeroso? É... assim, eu gosto muito quando nós estamos cantando, e que eu vejo eles adorando, assim, eu acho muito fofo, e, assim, representa muito, porque a gente vê que Jesus trabalhando na vida, até se for criança, assim, a gente vê que Jesus trabalha, que, tipo, não tem idade pra Jesus fazer. E tem o valor deles lá. Pois é. Legal. Então, agora, como é que organiza tudo isso, Grazi? escola, cargo, conjunto, igreja, dança? É, graças a Deus, eu sempre fui uma boa aluna, né? Assim, acho que Jesus me ajuda muito nisso, mesmo pelo fato de eu, às vezes, não ter tempo de estudar, assim, eu dou o meu jeito, mas, às vezes, também não dá sempre, né? Eu me saio muito bem na escola, graças a Deus. Então, na parte de dever, eu dou o meu jeito, às vezes, tenho que fazer, assim, uma hora da manhã, às meia-noite, esse tipo de coisa, organizando pelo que eu estou fazendo no dia, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu saio da escola, tenho que ir direto para a caiena, ou se não, eu saio da escola, tenho culto. Aí, vem isso, se não, eu chego da dança, no quarto, por exemplo, no dia do ensaio, eu chego da dança, já vem direto para o ensaio. É toda uma organização. Por exemplo, na quarta, tem uma aula de manhã, dança, ensaio, aí é a noite de dever. Aí, tem tudo isso, é uma grande organização, e tem que ter muita, assim, força, porque, às vezes, não é fácil, mas a gente está cansada, não está de deixar tudo, está de parar de ir para a igreja, parar a dança, parar tudo, mas... Tem dia que a gente não está afim, né? Não. Grazi, chegou no conjunto, e agora, como é, ser filha da líder no conjunto dos jovens? Porque tem esse pequeno detalhe, né? Quando chegou, não era, mas hoje, faz um ano, né? Faz um ano? Faz um ano. Um ano, já? Já. Eu acho que faz um ano. Eu falo que ela é importante no congresso. Foi. É. É. Como é ser filha da líder, do conjunto? Tem uma diferença? É. No começo, assim, me abriu muito os olhos. No começo, eu via, eu cheguei aqui, era a Tatiana, né? Aí, eu via, assim, que era difícil, lógico, mas eu não via isso como uma grande responsabilidade, porque às vezes a gente não vê, né? A gente só vê a líder chegando, orando e tal, e indo embora. Mas, depois que eu vi que minha mãe, sendo líder, eu vi que é uma, assim, um mundo espiritual enorme, e que, assim, viu de perto, meu Deus, muito, assim, eu vi, por exemplo, um dia que ela jejuava, que ela não comia, eu falava, meu Deus, assim, minha mãe tá acabada, gente, assim, o mundo espiritual, assim, é algo de muito... Ela já envelheceu 10 anos de lá pra cá. Tô brincando hoje. É aquele meme, né? É aquele meme lá, do... No Instagram que eles postam lá. Pedro, um ano de jovem, um ano de liderança de jovem. Ele não envelheceu nada, tipo, a cara tá, né? Acabada, assim, de 200 anos. Pedro, 30 anos, assumiu a liderança. Mas é trabalho, né? Muito trabalho. Aí depois disso, assim, eu entendi que o mundo espiritual, assim, não se pode brincar com as coisas de Deus, porque é algo de muito importante, assim. Tipo, muito. Já abriu a visão sobre isso. Qual é a parte legal de ter mãe líder? É... Assim... Não. Deve ter alguns tipos, eu imagino. Olha, meu, vai bater. Conta tudo, irmã Suzy, não esconda nada. É... Assim, é uma mal direita. Assim, a gente, às vezes, por exemplo, bom, eu não vivi isso, graças a Deus. Às vezes, não tendo um país cristão, eu imagino, deve ser muito difícil. É muito mais difícil. A gente não tem ninguém pra aconselhar, esse tipo de coisa. Já, quando eu tô em casa, eu não tô bem, eu vou bem nem falar com a minha mãe no quarto dela. Assim, eu já pedi conselho, assim, então eu vejo ela com uma mão direita ali, que me ajuda cada vez a chegar mais perto de Deus, assim, me aproximando. Então, ter mãe líder é algo de... muito bom. Assim... tu tem a tua líder e mãe é do lado. Exatamente. Qual é a parte ruim? É... Assim, ela dá conselho de mãe, mas no caso também dá conselho de líder. Tem que usar o do chapéu, né? Pois é, justamente. Aí, às vezes, assim, por exemplo, eu não faço isso, eu acho. Às vezes, tu tá conversando ali, né, no conjunto, nossa mãe já olha assim, olha. Olha. Vai bem em casa. Pois é, tem tudo isso, assim, não é só questão, a líder vai brigar e pronto, acabou. entendeu? Aí tu vai encontrar a líder em casa. Em casa. Assim, eu tô assim, tô brincando, minha mãe não me bate, mas, pois é. E esse loucho aqui? Mas acontece, acontece, né? É. Sou um ser humano, cheio de defeito. Mas é assim, é a vida. E a coisa difícil é essa, né, de tu ter... É, o mesmo tempo é bom e é difícil ao mesmo tempo, né? É engraçado. Depois tem as coisas boas e ruim, né? É. Mas, é, faz parte, eu acho, faz parte do caminho. Eu nunca tive mãe, quer dizer, agora, mamãe é um pouco líder também, mas hoje eu tenho uma posição diferente, né? Eu tô também na liderança, né? Então, é diferente. Eu nunca tive essa experiência que vocês têm agora. Talvez, um pouco mais de exigência pra vocês, não sei. Como vocês são filhos dos líderes, né? Aí vocês têm que estar, né? Não pode... Por exemplo, às vezes, não é bom, né? Tá tão cansada, você chega cansada aí, falar, vou ler a Bíblia amanhã. Aí a mãe chega, já leu a Bíblia? Aí tem que falar, amém, mãe? Eu vou ler agora. Agora, agora, nesse instante. Também tem a Bíblia. que a líder tá lá vendo. Não dá nem pra mentir, né? Não dá nem pra mentir, Grazi. Gente, eu acho que a gente já passou por tudo. Acho que a gente já falou de tudo. Eu acho que eu vou passar pras perguntas, gente. Vou passar pras perguntas. A gente já mandou aqui. Produção sempre eficiente. Vamos aqui ver as perguntas, Grazi. Está pronta? Acho que você só perguntou como, gente, se vier a fazer fora. A gente está... Ah, eu queria responder as perguntas antes, né? É a produção que... Olha, a Tayla acabou de entrar no grupo Atalás de Cristo. Seja bem-vinda, Tayla, nossa nova componente. Ela acabou de entrar aqui, estou vendo, no grupo da Mocidade. Ok, vamos lá. Grazi, qual é a sua fonte de inspiração? Eu acho que... Para dança, eu imagino, né? Em quem? Eu me inspiro? Qual é a tua fonte de inspiração? O que é que tu te inspira? Ah, eu me inspiro, sei lá, na natureza, eu me inspiro na Bíblia, eu me inspiro... Sei lá. Estou dando aqui. Para dançar, no caso, né? Eu acho que é bom. Ou se tu deixar em aberto para mais outra coisa, fica à vontade. Minha fonte de inspiração. Assim, eu não sei se é minha fonte de inspiração, se eu entendi bem a pergunta. Mas, assim, sempre eu penso em duas coisas quando eu vou dançar. Como eu sou alguém que pega muitas coisas e força, né? Eu penso muito no ar, no vento, esse tipo de coisa. Aí, tipo, no caso, quando eu danço, eu penso muito no Espírito Santo. Porque, assim, o Espírito Santo é algo que, sabe, relaxa, assim, que faz nós ficar, assim, em paz. Aí, quando eu danço, eu penso muito no Espírito Santo, sabe, assim, tipo, me ajudando, assim, tipo, com o meu braço, tipo de coisa. Aí, eu não sei se é uma fonte mesmo de inspiração que o senhor responde a pergunta, mas... Na leveza que pode ter no Espírito Santo, eu acho. Legal. Qual é o seu maior sonho? É... Aparvei, Jesus, né? Que... É um sonho. Deveria ser o sonho de todo mundo, né, Jesus? Tem dois. Assim, eu sempre quis, desde pequena, fazer uma escola pra ajudar as crianças que não podem. Sabe, essas crianças que sonham de dançar, porque a gente vê muito, às vezes nós dançamos só pra uma escola e nós vemos as crianças se olhando pra nós com a maior admiração, assim, querendo mesmo dançar, aí a gente vê nós saindo depois, a gente fica lá dançando, assim, é muito fofo, assim, meu sonho, porque às vezes as... Financeiramente é difícil, né? Pois é, financeiramente é difícil, e às vezes os pais não querem e tudo, aí, assim, meu sonho mesmo era de fazer uma escolinha, assim, pra as crianças dançarem esses campos, esse tipo de coisa. E a parça de curso foi o que eu te falei, que é... Da escola. Isso, consegui, se eu não me formasse... A mãe da escola? Alvinayle. Alvinayle. Uma grande escola, uma das maiores escolas do mundo. Legal. Fica aonde? Nova York é? Nova York. Chique, gente. Acho que é... Não faço muita ideia. Enfim. Ah, uma pergunta minha. já fez o espetáculo quebra-nozes? É a única coisa que eu sei do... É uma parte, gente. É um clássico, né? Acho que toda banalina tem que fazer o quebra-nozes. Pois é. E o Black Swan, né? Ah, já fez. Já fez o Black Swan. Eu acho que o Black Swan e o quebra-nozes é o clássico, não acho? Muito bom. Muito legal. Qual a história do quebra-nozes? Eu não sei, na verdade, direito. É uma menina que recebe as coisas de presente todo o tempo. E disso, já vem uma outra história que ela vai... É isso. Aí ela dança com o quebra-nozes e tal. Aí ele vira um... Não sei. Ele vira um... Eu acho que são como o quebra-nozes do outro mundo e ele vai morrer. Aí tem os ratos. Ele se... Ele se... Humaniza, na verdade. Aí tem uma parte dos ratos. Não sei. A história mesmo, de verdade, não sei. Nessa parte eu não sei. Uma coreografia e uma música que te marcou. Quando eu... Foi a primeira vez que eu não sei isso. Foi... Eu dancei representando o Eva. Foi no Jardim do Éden, assim, nós dançamos. Não faz muito tempo, foi esse ano. Nós dançamos e eu representei a Eva, assim, e o Espírito Santo falou muito comigo através daquela dança. Que legal. Eu tenho um sonho de fazer. Foi muito forte. Uma coisa tipo de Adão e Eva, assim. Eu queria introduzir em algum lugar, mas eu nunca consegui. Foi muito forte, assim. Numa temática que a gente já fez. Porque era a primeira vez que eu tinha feito isso e, assim, mesmo, mesmo sendo crente, eu vi, assim, Deus, o Espírito Santo está agindo ali. Tinha umas que representavam o maligno, no caso, assim, eu estava no meio do Jardim do Éden e que elas começavam a me tocar, assim. Foi a Eva, no caso. Isso. Aí veio a cobra e começou a colocar, assim, o pano, assim, que me influenciava a fazer as coisas. Aí acabou eu pecando, no caso, ele por mal entrou, e fizeram uma dança representando o mal e tal. Aí, depois, no fim, foi... Eu acho que tem uma dança bem famosa. Eu acho que foi no X-Factor, eu acho, que eles fizeram uma representação também do Jardim do Éden. Cara, é muito legal. É muito bacana. Acho que não é balé, é dança contemporânea. Eu vi, eu vi. Cara, é muito legal. É muito... Eu acho que já mandaram esse vídeo e eu já tinha visto, provavelmente, mas eu acho muito top. esse vídeo. Eles são animais, é insano. E no final, vem um anjo que é representado a Deus. Nossa, é muito top. E uma música que te marcou. Ah, é... Tem dias que a tristeza bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta chegar a sua saúde. Agora senta pra me ver. É isso, meu Deus? É a... É a mão de Deus. É, é a mão de Deus. Lembra quando estava com o fio pra dentro. É boa, viu? Nossa, ensina muito forte. Aqui estão pedindo ensina um passo de balé. Meu Deus! Aqui ensina da mesa. Como é que eu vou ensinar? Não, melhor não, melhor não. Eu não sei. Ensinar um que dá pra mostrar, não sei. Então, gente, é... 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 Aquele que só sabia. Cada... Os pés e a mão têm posições. Então, existem cinco posições, né, gente? A primeira posição de braço é essa. Que é o nome? É, ela com a minha posição. Primeira posição. Um ponto significativo, né? Aí a segunda, é a segunda, entendeu? Terceira é essa, quarta é essa e quinta é essa. Pois é. Pronto. Já pode começar. Para mais dicas, o Instagram é o braço. Vamos pro Instagram é o braço. Como é a tua preparação antes de um concurso? É... Como... Quente, né? Graças a Deus. É muita oração. Muita oração, Jijô. Muita oração, Graças a Deus. Porque é difícil, assim. A gente vê como algo assim que é só um concurso, só que é uma preparação enorme atrás disso. Porque já não baixa o fato de nós estar saindo meses, meses. Por exemplo, esse concurso agora eu tô saindo desde novembro. Se a gente não ver, né? Dançando, assim, mas desde novembro. Aí tem a primeira etapa agora que foi em março. Eu passei, graças a Deus, e agora é na França. Só que, assim, muita oração em Jijô. Porque, graças a Deus, eu tenho esse privilégio, assim, de ter essa ajuda, né, de Jesus, que não é muito, mas o Rosmão que não tem, mas... É... Notaram? Não sei se... Como notaram? Verdade. Notaram. Notaram. A primeira impressão que tu teve com o conjunto dos Jôs. Impressão? A primeira impressão que tu teve com o conjunto dos Jôs. Falar a verdade, né, gente? Não, assim, eu não... Eu não... Eu não... Eu não estava de cantar. Aí eu cheguei, eu falei, gente, eu vou ter que cantar. Eu fiquei, tipo, assim... Mas depois, tipo, eu gostei de cantar, agora eu amo cantar, né? Mas, antes, assim, eu falei, meu Deus, gente, eu não gosto de cantar, não. Aí agora, graças a Deus, a gente trabalhou e agora eu amo cantar. Tem gente que tem essa dificuldade, né? O meu coral... É. Meu Deus, no coral, eu vou ter que cantar, porque... Não sou cantor, né? Se bem que o coral não é só cantar, né? Mas a maior parte do que a gente faz é realmente cantar. E pra quem realmente tem um problema com isso... Mas é porque canta todo mundo junto, né? É uma adoração. A gente fica tranquilo, né? Assim, ficar escorado um no outro. É realmente uma particularidade de cantar em coral. Às vezes tem pessoas que têm vergonha de cantar só. Então, tipo, eu como coral, porque ali eles podem se fondre, né? Na massa, né? Eles podem ficar ali, presentes, mas eles não vão sobressair. Grazi, uma coisa que tu pode e outra que tu não pode falar. Atalaia. Pra gente terminar. É, que eu posso falar. Tu já falou o que eu ia falar do posso? O que que eu falei? Que eu comecei ele três anos. Ah, verdade. Poxa. Tem que achar outra agora, né? Eu posso falar, meu Deus. Eu posso falar que eu vou pra Nova York. Pra mim. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Um conselho pra alguém que, tipo, é, começar a dança ou, sei lá, alguma coisa assim. Um conselho. É, não deixe o povo decidir o que você tem que fazer. assim, seja você mesmo e siga o que você sonha. Não deixe, assim, o povo decidir o que você tem que fazer. Porque, às vezes, eu tanto ouvi pessoas falando, por exemplo, por causa da minha antiga escola, falaram tanta coisa que eu tava quase meio pra saída antes de deixar tudo. E, às vezes, é só nós seguir, assim, quem nós somos mesmo, assim, seguir a voz de Deus, o Júlio de Mão, né? Mas, assim, também saber o que nós queremos verdadeiramente. Não se deixar influenciar pelo que o povo fala. Porque, às vezes, é difícil. Legal. e o que tu não pode falar. Uma vez, eu não sei como é que eu falo isso, gente. Sem detalhes. quebrei algo que eu não deveria quebrar da minha mãe. É isso. Pronto. Está falado. Não saberemos o que é. Você vai ficar na curiosidade. E aqui se encerra mais um episódio. Muito obrigado, Grazi, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Foi muito bom a gente ter conversado sobre muitas coisas. Sério, muitas coisas interessantes daqui. Gostei demais. Conhecer mais um pouquinho, né, da Grazi. E eu não pedi no começo. Eu falei que ia começar a pedir no começo, mas eu sempre esqueço. Então, vou pedir agora para você que ainda não segue a gente. Segue a gente aí em todas as mídias sociais. É Genessa DDI no Instagram. É Atalás de Cristo no Facebook. Eu acho que vai estar tudo complicado, mas acho que o Genessa também é DDI. E se inscreve no nosso canal, né, Atalás de Cristo, né. Venha assistir aqui. Venha. Curtam, por favor. Comentem bastante aqui nos podcasts aí que a gente tem feito. Dá essa moral aqui para a gente. Ajuda a gente. E compartilha com quem você conhece. Porque tem muitas histórias legais aqui compartilhadas que você, talvez alguém possa ser tocada e edificada com aquilo que a gente tem falado aqui. Tá bom? E a gente encerra. Graça, tem mais alguma coisa para falar? Não sei. Tá bom. Vai chamar a equipe que hoje a gente está meio desfocado, mas, como sempre, nós estamos aqui. Mais um episódio que se termina. Gente, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.